Não é sobre ter É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir infinito Num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena Cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser amigo e também ter morado em outros corações É assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto De mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E se sobre cada momento sorriso a se compartilhar Também não é sobre qualquer ponto o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorri e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida é tem bala parceiro E a gente é só passageiro Precisa partir Segura teu filho no colo Segura teu filho no colo Que a vida é tem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Que a vida é tem bala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir A gente é só passageiro E a gente é só agora A gente é só perto de mim A gente é só para ter A gente é só coisa para a gente Que a vida é a gente Que a vida é a gente Obrigado.